Eu já contei isso aqui quando eu viajei com minha mulher pra Balneário Camboriú Desci do apartamento pra buscar um negócio na recepção Voltei, tinha outra mulher lá dentro A que eu deixei não tava mais Tava uma mulher enfurecida, enlouquecida Falei, eu disse, o elevador satanás subiu Que que aconteceu? Ela tava enlouquecida porque meu filho tava dando um almoço no domingo E ela ficou furiosa porque meu filho não falou com ela E eu subi, o nome é muito racional, né? Eu subi, falei, o que que houve? O que que houve? O que que foi? O que? O nosso filho tá dando um almoço no domingo? Eu já vi que tá todo mundo convidado, vai dar pulando, ciclando, beltrano E eu não vou, pensei comigo Essa crise ela teve no sábado, por um almoço que era no domingo E que nós só voltávamos na segunda Por que motivo será que meu filho não convidou a gente? Pra mim era óbvio, meu filho não me convidou porque ele sabia que nós não ia tá lá Aí se eu respondo isso, é reação e não resposta Porque eu já sei Se eu falo com ela, ô menino, você é louca? Foi ele que levou a gente no aborto Nós não vamos tá lá? Como é que ele ia convidar a gente? Sabe o que ela ia falar comigo? Eu sei o que ela ia falar Não interessa, Cláudio Tinha que ter me chamado, pelo menos me avisado Eu sou mãe dele e não pode ser assim Então eu não podia reagir, eu tinha que responder O que que eu fiz? Olhei pra ela, mudei o tom da minha voz E digo, é isso que eu te falo Filho, é essa portaria que não valoriza a gente Porque a gente faz tudo Pensa, não, peraí, não é verdade não A gente faz tudo pra esses filhos, dá a vida, dá o sangue E eles dão um almoço e nem convida a gente Você vai ver o que eu vou fazer quando eu voltar na segunda-feira Ela falou pra mim assim, ó Calma, Cláudio, eu acho que é porque nós tão viajando Aplausos 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 Obrigado.